E vamos então para os dessaques do nosso portal A8 no BG. Boa tarde, Carolina de Moraes. Olá, boa quinta-feira pra você. Confira os destaques do portal A8SE.com. O INSS publicou hoje o edital do concurso público para o cargo de técnico do seguro social. Aqui em Sergipe serão quatro vagas ofertadas com salário acima de R$ 5 mil. Estão abertas inscrições para participar da segunda Olimpíada Brasileira de História. Neste ano, a edição é aberta ao público em geral e será realizada de forma online, além de ofertar bolsas de iniciação científica. O A8SE também destaca que a Câmara Municipal de Vereadores irá conceder o título de cidadã aracajuana para a apresentadora Mariana Sena, do Cidade Alerta. A TV Atalaia parabeniza a jornalista pelo reconhecimento e excelente trabalho desenvolvido à frente do programa. Acesse a 8SE.com e fique bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Amanhã eu volto, hein? Até mais.